Novos desafios, muito mais pra conquistar, 15 pra seguir em frente, pra Rondônia avançar. No ar, o programa do governador da nova história de Rondônia. Confúcio XV, novos desafios, novas conquistas. Aqui se educa mais. Aqui se produz mais. Aqui se avança mais. Aqui é Rondônia. Orgulho do Brasil. Ninguém se torna governador de um estado da noite para o dia. Confúcio é o mais preparado. 30 anos de vida pública, 30 anos em defesa do estado de Rondônia. Confúcio investiu mais de 210 milhões na estruturação física das escolas em todo o estado. Tudo reformado. Rede elétrica nova, pintura, banheiros novos, ar-condicionado em 100% das salas de aula até o fim desse ano. 46 escolas ampliadas, reforma geral de outras 11 escolas. Reformas amplas, revitalizações plenas, verdadeiras reconstruções. São 13 escolas construídas. Entre elas, a Murilo Braga, em Porto Velho, símbolo de um novo tempo na educação de Rondônia. Outro grande exemplo das realizações de Confúcio Moura é a escola Anísio Teixeira. A sede já está em construção. Novo padrão de arquitetura. Área de mais de 9 mil metros quadrados. Novo modelo de educação. Anísio é a escola dos intercâmbios internacionais. A gente veio aqui bater um papo com os estudantes que participaram do primeiro projeto de intercâmbio para entender, saber deles, na verdade, a importância desse projeto e também como é que foi a viagem, que eu sou um pouquinho curioso, né? Eu posso dizer que a minha vida começou a partir desse intercâmbio. É mesmo? Por quê? Porque eu saí do município de São Francisco do Guaporé, consegui um emprego magnífico aqui na capital, consegui uma bolsa de estudo numa escola de inglês, conheci pessoas incríveis nos Estados Unidos, que eu tenho contato até hoje, e essa viagem vai ficar marcada para o resto da minha vida. Tá vendo? Essa é a juventude de Rondônia e a juventude que vai mudar tudo e que quer Confúcio de novo. Confúcio implantou a primeira etapa do ensino integral em 20 escolas, 11 mil alunos atendidos, um sonho que vem se tornando realidade em Rondônia. A gente não vai ser! Eu observei como prefeito em Ariquemes e uma escola integral que eu coloquei no setor 10 em Ariquemes. Era aquela minada na rua o dia inteiro. Tinha até gangues. Pois nós colocamos a minada na escola o dia inteiro. Com uma imensa dificuldade, eu não se via um menino na rua. Então você pega a criança de manhã cedo, segura esse menino até a boca da noite. Dá comida para ele, aula boa, reforço escolar e práticas esportivas. É mais caro. Ainda é mais barato que um período. Então, o caminho é a escola integral, a escola boa. Ou a escola ampliada, com mais três horas, pelo menos, nós chamamos de mais educação, já ajuda muito. No início nós tivemos algumas dificuldades, nós ainda temos os nossos desafios a ser superados, com certeza. Mas hoje nós temos um ganho muito grande, que é poder oportunizar essas crianças não estarem na rua, e sim praticando algum tipo de atividade, além dos horários normais de aula. Então isso vem favorecer e vem fortalecer a política educacional do município. Eu tenho a consciência que é um projeto grandioso e complexo, mas que tem dado certo. É isso. Enquanto alguns dizem que vão fazer, Confúcio mostra o que já está sendo feito. Rondônia não tem tempo a perder. Já escolheu continuar crescendo. Já escolheu Confúcio. É o melhor governador que Rondônia já teve, que se preocupa com o povo, que entregou casas, títulos, ele é o melhor. Eu contei com ele, ele me ajudou, então a gente tem que apoiar quem ajuda a gente. O que começou a ser feito, precisa continuar. Para fazer bem melhor e direito é 15, Confúcio eu quero votar. Rondônia que é minha paixão, Rondônia que é o meu grande amor, Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador. Minha pátria é minha vida, meu ninho, minha casa, meu reino, meu destino. Meu amor é meu país, no brilho eterno dessa estrela, a luz que mostra o meu caminho. Tua bandeira é meu abrigo, o abraço de um amigo, minha gente, meu futuro. Pátria amada e idolatrada, Rondônia, meu porto mais seguro. Meu rumo certo, meu futuro. 7 de setembro, Confúcio Moura, 15. Confúcio 15, novos desafios, novas conquistas.